E aí galera, beleza? Aqui é o Will do canal Jack e o Game e hoje trazendo um teste aí no Konex Isles utilizando nosso GTX 1050, nosso processador, o Pentium G4560. Esse teste é a pedido do nosso amigo aí do canal, o Diogo Leite. Como sempre, testamos nosso game em 3 resoluções, então bora lá pros testes, pessoal! Bom, galera, nesse primeiro teste tá rodando a resolução Full HD aqui com o V5 desligado e o preset gráfico que ele tá utilizando é o preset gráfico no automático aí que jogou o preset médio pra gente. Sem limitação de quadros, vamos segurar o nosso desempenho e vamos ver o que vai sair nessa configuração. Bom, galera, estamos rodando aqui então em resolução Full HD com o preset gráfico no médio e estamos com um excelente desempenho nessa parte do começo do jogo, rodando o game ali acima dos 60 FPS. Nosso consumo de VRAM tá bem alto até, usando os 2GB da placa e o consumo de memória RAM fica na casa dos 4GB e 100. A 1050 tá sendo bem utilizada ali em 99% de uso e o processador tá bem tranquilo na casa dos 40% a 50%. Lembrando aí, galera, que é a primeira vez que eu tô jogando o jogo, então eu tô aprendendo muita coisa ainda como é que se faz aqui, então não estranhe. Mas por ser bem parecido com o Ark, eu tô me dando bem com o jogo até. Eita, tem um bicho ali, parece um gárgula. Eita, lasqueira, sai correndo! Vixe, o bicho vai voar, mano. Vamos sair daqui. Nossa, até rolando isso sem querer. Parou de vir atrás da gente? Acho que parou, hein? Pô, começo do jogo já tem esses bichão, mano. Que coisa! Bom, galera, chegamos num oásis aqui, numa floresta. Tem água aqui pra tá tomando. E essa parte já pesa bem mais por causa da vegetação. Nosso frame ficava acima dos 60fps tranquilamente no deserto. Aqui já fica na casa dos 30 a 40. Tá dando pra jogar de boa, sem travada, sem stunter. Mas nosso frame caiu pela metade. Nossa, achamos um alienígena aqui. Caramba, vamos matar ele. Olha, dropa carne ainda. Outra coisa nessa parte do mapa também. A gente tá usando mais memória RAM da máquina ali. Ficando agora na casa dos 4GB e 300. Vamos matar a tartaruga aqui, pegar a carne. Caramba, olha o tamanho dessa daqui, mano. O que deram pra você daí comer, né? Tá parecendo uma tartaruga ninja. Nossa, essa machadinha aqui não dá nem dano nela direito. Vamos dar no pé. Nossa, o bicho ainda tá atrás de mim. Sai de mim, diabo. Eu não ataco mais essas tartaruguinhas, mano. Ah é? Então vem aqui, então. Nossa, vai esse soco de esquerda dele. Que isso, mano? Tartaruga é fugilista. Olha, é de direita agora. Pô, ainda chegou o alienígena pra ajudar ainda desse jeito. Não vai dar não. Vamos dar no pé. Aí, acho que desistiram finalmente. Vamos pegar uns matos aqui, que fibra nesse jogo faz tudo. Voltando um pouco aí pro desempenho do jogo. Até que tá rodando bem na resolução Full HD. O frame mínimo que a gente teve até agora foi na casa dos 27 FPS. Não teve nenhuma queda brusca aí. Ou stuttering. Mesmo na frenesia do combate ali, que deu pra rodar de boa. Ih, tem outra tartaruga ninja ali. Nem vai dar pra passar por aqui. Precisamos fazer um chalé pra gente aí também, que tá perigoso esse mundo. Aqui eu não consigo colocar a cama. Bom, galera. Esse então foi o nosso teste de resolução Full HD. Como a gente viu, rodou bem até. Vamos tá fazendo agora os testes em 1600x900 pra ver como é que fica em resoluções menores também. Bom, galera. Voltamos. Rodando o game agora em 1600x900. Mantendo o mesmo preset gráfico no médio aí que o próprio jogo jogou pra gente. Bom, galera. Agora em 1600x900 a gente já percebe a melhora de desempenho que a gente teve. Apenas por tá abaixando a resolução. Essa parte aqui que a gente ficava na casa dos 30 a 40 FPS tá rodando de 40 a 50. Então a melhora de praticamente 10 frames aí. Por tá abaixando a resolução pra 1600x900. A gente percebe também que tem áreas que o consumo de memória aumenta bastante. A gente tá chegando a utilizar 4GB e 600 nesse pedaço aqui do oásis. Então é bem complicado tentar rodar o jogo aí com 4GB, dependendo da área que você tiver. Pode acabar estourando a memória e tendo bastante perca de desempenho. Eita, que rugido foi esse, mano. Nossa senhora, um jacaré. Sai, capeta. Sai daqui. Esse acho que não é mapa, hein. Olha, ele tá tomando dano. E ele parece ser lerdo. Acho que a gente consegue. Nossa, essa mordida aí quase arrancou o rim fora. O bicho é lerdo, mas quando pega arranca até as tripas. Vamos tentar de novo. Vai, ataca aí, ataca aí. Aí, agora é minha vez. Nossa, mano, olha esse dano. Quase arranca a perna fora. Vamos ter que dar no pé. É, acho que vamos ter que ficar nas tartaruguinhas mesmo. Sem ser as bombadas lá. E aí, falando de diabo, olha ele ali. Voltando um pouco aí para a análise do desempenho do jogo. Em 1600, nossa mínima ficou excelente. Mesmo essa parte da floresta tinha pesado bastante em Full HD. Nossa mínima, por enquanto, na casa é dos 40 FPS. Então, está mantendo acima dos 30, tranquilo. Ah, é. Fiz uma espada de pedra agora. Acho que agora dá para enfrentar os bichos aí sem apanhar tanto. Nossa, olha o dano dessa espada, mano. Agora sim. Agora eu virei o Kona. Vamos testar na tartaruga ninja também. Olha, já está ali já. Chegou a hora da vingança, tartaruga. Ah, agora o dano está entrando. Agora você está perdida. Ô, louco, o que é isso, mano? Chamou a gangue inteira? Aí vamos ter que dar no pé. Pô, 3 contra 1 é sacanagem, hein? E aí, mano? Você vai vir sozinho? Vai chamar os amigos? O que que é? Um guarda-mago de mim? Está de boa? Quer ser meu amigo? Quer ser meu Pokémon? Desse tamanho pode ser o Blastoise. Acorda, rapaz. Está bugado aí, mano? É para acordar. Não é para chamar o Maracanã para te ajudar de novo. Cara, esses bichos estão muito doidos, mano. Bom, galera. Eles foram nas testes em 1600x900. Rodou bem melhor que em Full HD. Bem mais leve também. E agora vou estar fazendo em 136x768. Pra quem tem monitorização menor ver como é que o game se sai também. Bom, galera. Voltamos. Nosso último teste agora em 7008p. E bora ver como é que se sai mantendo meus presets gráficos no médio. Bom, galera. Voltamos. Fizemos um arco aí. E nessa resolução está com desempenho muito bom. A gente ganhou mais FPS aí. Rodando agora na casa dos 50 a 60 frames. Então a gente ganhou praticamente mais 10 frames por ter baixado a resolução. Eu achei que esse arco ia dar dano pra caramba. Deve ser tipo o Legolas matando o Orc. Mas é 500 flash matando a Tartaruga. Vamos na espada de pedra mesmo. Vamos na espada de pedra mesmo. Vamos na espada de pedra. Aê, vingança, Tartaruga. Sou o maior caçador da região aqui, mano. Ah, achamos um alvo. Olha, um golpe só dá 50... Ih, chegou grandão. Essa arma aqui eu sou invencível agora. Com essa arma nada poderá me matar. Fazer mais. Fazer mais umas flechas aqui que o Legolas sem flecha não é nada. Opa, mais carne aqui pra gente estar assando. Eita, meu capô tá caindo tão rápido assim, mano. Sede? Nossa, eu tenho que correr pra água. Caramba, que dano que é esse de sede, mano. No ar aqui não tinha essas coisas, não. Ali, o oásis eu tô vendo. Tão perto. Vou conseguir chegar, vou conseguir beber água. Vamos, mais um milímetro. Ha! Com essa arma nada poderá me matar mais. É, galera. Não subestime a sede desse jogo. Bom, galera. Renascemos. Estamos bebidos agora. Se você for jogar esse trem aqui, não deixa a sede zerar, não, mano. Tem uns NPC aqui. Vamos cair matando eles. Vem em mim, vem em mim. Dois contra um, mas é o peito. Ih, rapaz. Ficando sem estamina. Calma aí, gente. Um passo pra trás. Espera um pouco. Estou me recuperando. Beleza, estamos prontos. De novo. Não, bati ali. Briga, hein. Acho que não foi uma boa ideia desafiar esses dois juntos depois de ter morrido desidratado. Opa, um rodou. Aí, falta só a ti agora. Batalha de vida ou morte. Eita, que golpe é esse que ela deu de prisão na areia. É o Seiya de Pegasus agora? Nossa, eu vou botar replay desse trem aí na hora que foi editar. Me dê sua força, Pegasus! Pedreiro de Pegasus! Aê, vencemos a tia de Pegasus. Tá chegando um goiaba aí. Vem que vem com tudo, ó. Vai sumir agora. Tirando a sede, nada mais me mata nesse jogo. Ei, mais uma tartaruga ninja. Estamos mestres em matar esse bicho, já. O que eu falei, está dando trabalho. Olha, está me dando dano, está me levando. Morre, capeta! Aê, mata. Bom, galera. Esse foi o nosso teste, então, em 136x768. Como a gente viu, rodou bem melhor que a resolução de 1600 em Full HD. E agora, na próxima tela, os resultados e opiniões sobre os testes. Bom, galera, temos aqui, então, os resultados dos nossos testes aí no Conexize, utilizando a GTX 1050 e o Pentium G4560. E conseguimos rodar o game bem aí nas três evoluções, utilizando o preset gráfico no médio. Em Full HD, que acabou pesando um pouco mais naquela parte do oásis lá da floresta, que nossa mini ficou na casa dos 27 fps. Porém, não tivemos travadas, nem stuttering, deu para estar jogando numa boa, mesmo com o frame um pouco mais baixo. Fora da área da floresta, ali, nosso frame subia bastante, chegava a bater a máxima de 60 frames. Então, em Full HD, acabamos ficando com uma média ali na casa dos 40 fps. Baixando a resolução para 1600 por 900, a gente ganhou bastante desempenho, nossa mínima subiu para a casa dos 40 fps, e conseguimos ter uma média na casa dos 60 fps. E mesmo naquela parte da floresta, a gente conseguia rodar na casa dos 40 a 50 fps, tranquilamente. Baixando a resolução para 768p, a gente teve mais desempenho ainda. Uma mínima na casa dos 52 fps, e tendo uma média ali acima dos 60 frames. Então, para quem tem monitor que a resolução menor, conseguiu rodar muito bem o jogo aí. Bom, galera, isso então foi o nosso teste aí no Conexar, X, Andami 50 e o Pentium G, espero que vocês tenham gostado. Se você, deixa eu compartilhar a gente faça nessa configuração. Deixe nos comentários, trazendo os games que forem mais pedidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, comente se achar, se você gostou bastante do nosso canal, trazer mais testes para vocês. Se você está gostando do nosso canal, se você não é inscrito nosso, dá uma força para a gente, se inscreve no nosso canal, valeu, nunca assistiu, falou, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, galera, falou, tchau, tchau.